Caralho, o povo é só o Pernambu jogando aqui mais uma vez O Pernambu jogando, o povo é só o Pernambu jogando aqui mais uma vez O que é isso? 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 Eu sei que sou bem, sento saco Faz todo o demônio de caixar Valente e tem toda a razão Fica só, mas eu só quero chorar Eu vou me afrontar, por isso eu dei minha sua pensão Fica só, mas eu só quero chorar Me vai sim, mas eu vou me afrontar Me deixou em pedaços do meu coração Amém. 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 aí esta aqui em negras é rojão aí o interior de vocês aí ó quando acabar a festa é assim lotada as bancas de hambúrguer, cachorro quente aqui é lotada pega aí fala aí pessoal, fala minha galera final de festa aqui em negras é desse jeito dia 15 hoje hoje é 15 de agosto final de festa aqui é assim aí na cidade de vocês assim ó quando acaba a festa assim ó a fome bate os barraquete trabalha 100% né irmão sou barraquete também só que eu estou divertindo na festa os barraquete trabalha 100% quando é banda boa né agora quando é banda fraca não faz nada assim ó nosso barraqueiro meu Deus trabalha viu aqui é o marquinho do lanche trabalhando 100% aí pra atender a galera né ali tá a galera tomando cerveja ali A galera tá aqui tomando cerveja, e aí gostou da festa? Foi boa? A festa foi maravilhosa. É! Nenhuma casa pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. A negona tá ali, só tomando um anjo. Vem comigo, me larga e me estreita como marida. Eu não sei. A dona menina, a dona menina. Sente aqui comigo no sofá. Vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nossa mão tá indo de água abaixo. Se tu chaves dá relaxo. Tem coral abaixo o fogo. Aqui no interior é assim, quando acaba a festa, tem um... Aqui no final de festa. E eleito o isopor, tem um culiceio de cerveja pra galera tomar. Aqui no final de festa aqui negras, o Roger é pesado. A gente vai comer hambúrguer se achar espeto. A gente ainda vai comer espeto. A gente vai comer espeto. Sem poder! Tem que terminar a festa aqui negras. Pernambuco! Em cá. E aí? Tudo bem. Não está no hospital. Temuję sista. Não é gente. Não é gente queira! Tem! já conhece? mostro muito muito e ai irmão tudo bom? tudo bom a festa de hoje aqui uma festa maravilhosa nessa hora da manhã de quinta-feira já é madrugada mas aqui em Pernambuco duas horas acaba a festa e a gente continua a festa sem música sem zoada massa mesmo daqui a pouco vamos comer aquele hambúrguer vim ali 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 Um boi um pouco, que engraçado que é mesmo! Esse aí meu povo! Estão todos os convidados para vir com churrasca aqui dos amigos, né? Aqui do Corrado Galho. Júlio da Torreira aqui organiza. Então, do dia da feira, depois da feira é... A feira, né? Quando ao vivo tem um boi tem outra questão aí que tem que se gostasse de o pessoal se deliciar aí tem que participar da feira. Valeu! Vem pra cá! Curação final! Certo! 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 Cuidado! Certo! 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 Tá vendo! Certo! Vem cá, ó!